Essa operação que levou 10 deputados do Ministério Público Federal para a cadeia é contra crimes praticados no governo de Sérgio Cabral e que poderiam ter sido descobertos ainda durante a gestão do ex-governador se tivessem sido investigados pelo Ministério Público Estadual. Tem o papel de fiscalizar o Executivo, o Legislativo, mas os atuais promotores do Ministério Público do Estado dizem que quem comandava o órgão na época cobertava os crimes. O ex-procurador-geral de Justiça está na cadeia. Cláudio Lopes é acusado de receber propina para cobertar a organização criminosa chefiada por Cabral. Ao longo dos anos em que teve à frente do Ministério Público, o ex-procurador mandou arquivar investigações, entre elas algumas que ganharam até notoriedade. Uma das investigações arquivadas, a pedido de Cláudio Lopes, era sobre as possíveis irregularidades na relação entre Cabral e os empresários Fernando Cavendish e Ike Batista, que também acabaram presos. A viagem de Cabral, lembra? A Paris, no episódio que ficou conhecido como Farra dos Guardarapos, começou a ser investigada pelo MP, mas também foi arquivada. Durante o período que chefiou o Ministério Público do Estado, entre 2009 e 2012, Cláudio Lopes tinha um discurso contra a corrupção. Discutindo questões extremamente importantes, como o combate ao crime organizado, o combate à lavagem de dinheiro e controle externo da atividade policial. Mas sete anos depois, acabou denunciado por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e quebra de sigilo funcional. Cláudio Lopes é acusado de receber propina para blindar a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. É a primeira vez na história do Rio que um ex-procurador de Justiça é denunciado e preso por corrupção. A decisão foi tomada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que tem os 25 desembargadores mais antigos do Estado. O pedido de prisão foi feito pelo procurador-geral de Justiça em exercício, Ricardo Ribeiro Martins. Segundo a denúncia, no fim de 2008, o então governador Sérgio Cabral determinou o pagamento de 300 mil reais para Cláudio Lopes, que disputava na época o cargo de procurador-geral do Ministério Público. O dinheiro deveria ser usado na campanha. Ainda de acordo com a denúncia, em março de 2009, após a nomeação de Cláudio Lopes, ele passou a receber da quadrilha pagamentos mensais de 150 mil reais como propina. A mesada continuou até dezembro de 2012, quando Cláudio Lopes deixou o cargo. A propina era separada por Carlos Miranda, operador financeiro da quadrilha, em maços de 10 mil reais com notas de 100 ou 50 reais. Carlos Miranda foi identificado como integrante de alta relevância no bando, tendo firmado o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo os investigadores, Cláudio Lopes recebeu dinheiro no Palácio Guanabara e também no Palácio Laranjeiras. Durante as investigações, promotores confirmaram que o ex-procurador-geral fez interferência indevida em investigações em secretarias do Estado e pediu, por exemplo, para que eventuais ações não acontecessem em momentos políticos delicados. Cláudio Lopes foi preso em casa, levado para o Batalhão Especial Prisional em Niterói. A defesa do ex-procurador-geral declarou que vai tomar as medidas cabíveis.